Bom dia, bom dia, bom dia Bora com os cor, acredita Para Vai Carol Vai Carol Vai Carol Avança 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 Para de ferrar Vamos, ela ataca a bola, não corre de lado Acredita você Empurra, para Vamos de ferrar Tainha, Tainha Para trás do corpo Quando alguém vai descer, te sobe A gente vai para você A gente vai para você Viu, vai para você Faça Ela vai para você Avança Ele vai para você Segura ela Segura ela Segura O Pamela! Abre o Fusco! Ache a bola, Fusco! Abre! Vai, Jovem! 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 Posse! Meninas de posse! Mais atenção! A gente tá passando... A criaduna tá passando contra-ranco e vocês dormindo! Bora, parceiro! Vamos! Bora, pois! Um minuto, Aida! Olha o Fusco! Vem, não! Vai, Jovem! Só tem os outros... E a gente... A gente tá passando pra você! Vai, 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 vai! 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 P militar, помощью... Última, não! Vamos! Vamos! Bora! Atação! Atação para a Vivinha! Atação para a Vivinha! Apoio! P wordtão 7! Boa cobra! Achei! Obrigada. 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 Deixa a defesa. Faz ataque, bá. Faz ataque, bá. Ataque, bá. Funda, bá. Funda. Dá mais um, dá mais um, D. D. Apoio. Apoio. Bárbara, afunda, bárbara. Funda agora. Foi a D. Funda. 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 Apoio nela. Funda. 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 Acabou ou não? Não. Foi o primeiro tempo. Nossa. Virou o cameraman. Funda. 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 Obrigada. Obrigada. Maria, para ela não chegar, a gente quer chutar, tá? Vamos lá. 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 Fora, PASSEIR! Pega o sorte e vamos, PASSEIR! Deixa nada entrar! Sobe, 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 sobe! Pega! 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 Pega, fica por aí! Pega, sobe! Pega, sobe! Sobe, sobe! Pega, sobe! Sobe! Manda a direita! Calma Mara! É sua, não! Vai chegar! Vai chegar na ponta! Vamos! Vai, deixa! É muita! É muita! Fogô! Saida, espostei! Fogô! Fogô! Vamos aí! É sua, Bruno! É sua, Bruno! Boa! Pode tirar o outro? Agora outro? Boa! Boa! Fecha, fecha, fecha! Fecha! Boa! Sobe! Sobe a tiola! Vai no apoio! Boa! Boa! Volta! Sai, sai, sai! Entra! Vai bem! Vai olhando, olha no peito! Passa! 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 Vai, Maru! Vai, Maru! Vai, Maru! Vai, Tamir! Vai, Tamir! Vai, Tamir! Obrigado. Vamos, buster! Arruma! Já dá opção! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Última bola tua, Lara! Vamos! Vai, espadu! Vai, espadu! Vai, espadu! Espadu! Camiris! Fala com a Bárbara! Camiris! Fala com a Bárbara! Vai, chega! Para! Não, vai! Vai, Camiris! Tem bandeira na base do grupo, né? Tem bandeira na base do grupo, vocês não radiam. Não, não, não. Não, não. É só que o tempo, não, não. Tem bandeira na base do grupo, não, não. É só que as pessoas estão indo fora. O que ela fala, tipo, é o melhor. Mas aqui há a bola, mas aqui há a bola. Vá, espadu! É nossa! Vamos, vamos! Vamos, aqui, aqui, variu! Dê, vara, vara. Vá, espadu! Vai, vai, a B Vai, vai, a B Vai, apoio, vai Volta Chega pra lá Volta Pra frente Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Sobrou o vídeo Apleia Boa Sejam muito bacias Sejam muito bacias Sejam muito bacias Sejam muito bacias É minha, é minha, é minha Deixa ela dar uma bola ainda Boa, vela Boa, vela Na abertura Boa, vela 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.